Notícia urgente! Vaza áudio e surge o verdadeiro motivo da demissão de Maurício Souza. Confira os detalhes. Em áudio vazado pelo portal UOL, diretor de vôlei do Minas Tênis Clube, Eloy Lacerda de Oliveira, disse o jogador Maurício Souza não foi demitido por homofobia, mas pelo clube ter sido obrigado a dispensá-lo para proteger o clube e o jogador. Repetindo, o jogador Maurício não foi demitido por homofobia, mas pelo clube ter sido obrigado a dispensá-lo para proteger o clube e o jogador. O diretor também afirmou que Maurício recebeu seus salários integrais até maio de 2022, quando seu contrato se encerraria. Eloy continuou se referindo à parte do movimento LGBTQIA+. Essas comunidades radicais, elas são ativas. Eles foram na presidência da Melita na Alemanha. Eles foram na Fiat em Berlim, lá na Itália. Tá certo? E nós ficamos literalmente rendidos. Porque haviam milhares de manifestações contra o Minas, contra o Maurício. Ou seja, foi a militância que derrubou o Maurício do seu emprego lá no Minas Tênis Clube. Não por homofobia. E você, o que pensa sobre isso?